Bom dia, bom dia! Hoje é sábado, não estou só. Eu estou aqui com o Motoclube MCA Adventista e nós estamos saindo para uma cidade chamada São João da Aliança e aqui estão eles. Vamos sair agora, é isso? Nos acompanhem! Será uma grande aventura hoje, hein? Hoje estou escutado com o Motoclube MCA. Bora rodar! Bora rodar! Passamos os dias juntos, fomos lá em São João da Aliança e junto com o MCA rodamos 266 quilômetros juntos e agora estamos aqui fazendo o Porra do Sol juntos e desejando a vocês uma feliz semana. E agora eu pergunto, e aí pessoal? MCA Boa noite! Que Deus abençoe a cada um de vocês e... Bora rodar! Bora rodar! Bora rodar! Bora rodar! Boa bunda! Obrigado.